Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, segundo vídeo, no outro vídeo a gente falou sobre GIF, JPEG e PNG e como otimizar JPEG e PNG e eu mostrei, cara, PNG Quunk e o Gatsby, que são as duas melhores ferramentas que eu conheço, não conheço nada que reduza imagem como eles mas tem formatos novos, novos, que chegaram na web para fazer realmente diferença aí um deles, você com certeza já ouviu falar, não é tão novo assim, mas que veio bem depois dos outros, que é o formato SVG cara, peraí, deixa eu abrir aqui, você vai ver, olha só, a gente salvou aqui no site da Vise um pacote com os logotipos vamos salvar aqui no desktop os logotipos e você vai entender o que isso significa vou extrair essa pasta aqui e aqui eu tenho vários formatos e tal, e eu tenho aqui, por exemplo, só para te mostrar um PNG com o logotipo da Vise, está aqui o PNG, ok o PNG tem 1023 pixels de largura, por que 1023? Não sei, não faço a menor ideia, mas tem 1023 pixels de largura e eu tenho um logo SVG aqui, que tem 346 pixels de largura nesse visualizador ruim aqui, mas na verdade, eu vou abrir esse negócio aqui no Chrome para você ver, está aí o logo SVG, não é? o SVG é um vetor, então se eu der zoom aqui, você vai ver que ele pode ter a largura que eu quiser, que ele não perde qualidade não tem problema nenhum e se eu inspecionar aqui, você vai ver que eu consigo inspecionar cada pedaço do vetor então é um vetor mesmo aqui a gente consegue inclusive fazer a jQuery mexer nos componentes do SVG dá para você fazer animação com base em JavaScript no SVG, com base em CSS então se você olhar bem você pode dizer, puxa, mas não é um formato de imagem não é uma imagem raster não é um bitmap como as outras imagens mas sim, o SVG é uma imagem se você simplesmente salva um arquivo com extensão SVG ele é servido como se fosse uma imagem e isso funciona super bem quer ver? can I use ok SVG in aqui SVG in CSS background você pode pôr SVG no background do CSS lá, colocar um URL e apontar para uma imagem SVG funciona em todo mundo desde o IE9 ok SVG numa tag IMG no HTML funciona em todo mundo desde o IE9 SVG inline no HTML também funciona em todo mundo desde o IE9 olha aí então muito, muito bem suportado não tem motivo para você dizer não, mas tem problema compatibilidade não tem pode usar hoje sem medo ok bom qual a diferença de tamanho aqui? o PNG está com 33.2K o SVG está com 10.9K ok beleza? muito, muito, muito menor e tem a vantagem de que esse SVG pode ter o tamanho que eu quiser então se eu for ter esse mesmo logotipo em vários lugares do site com tamanhos diferentes eu ponho SVG lá, redimensiono, não estou perdendo nada ok o PNG não teria que ou fazer várias imagens ou fazer uma imagem para maior resolução mas aí eu perco alguma coisa na hora do resize então o SVG é muito bom em relação a isso claro só vai funcionar com imagens vetoriais então você vai editar o seu SVG usando aí o Illustrator, por exemplo aqui no Linux eu uso o Inkscape eu vou abrir no Inkscape para você ver ah, blá 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 ignorar ok aí eu vou editar esse grupo e olha aí está vendo? é um vetor então é claro que não existe a menor condição de você colocar uma foto aqui quer dizer, você pode pôr, mas não vai ficar mais leve vai ficar mais pesado na verdade porque sua foto vai ter que ser transformada em texto dentro do SVG e tal mas para gráficos vetoriais para por exemplo um logotipo e mais um monte de coisas ícones, desenhos de botões gradiente inclusive porque aqui eu estou usando vetorial e só cor chapada mas isso aqui poderia naturalmente ser um gradiente gradiente com transparência ok para isso tudo aqui SVG é um formato fantástico vai funcionar vai funcionar super bem não tem problema nenhum em usar ok bom que mais tem para saber aqui eu estou falando de otimização de imagem de otimização de performance então o SVG se você abri-lo com como ele é um formato vetorial e baseado em XML você pode abri-lo com um editor de texto olha aí que legal e o seu editor de SVG aí quer você use o Inkscape ou o Illustrator ou o Sara ou qualquer outro ele vai salvar aqui metadados dele tipo isso aqui ó Inkscape version só de pod docname uma porção de metadados vai salvar indentação por SVG ficar legível e tudo mais coisas que quando você publicar esse SVG na web isso aqui vai ser apenas lixo vai apenas aumentar o tamanho do SVG então tem uma ferramentinha chamada SVGO esse cara aqui que é baseado em Node então você precisa claro ter o Node.js instalado ter o NPM e aí você manda um sudo NPM install menos G SVGO acho que até que eu já tenho ele instala mesmo assim ah tá SVGO tendo instalado o SVGO deixa eu ver como ele funciona vou aumentar isso aqui SVGO opções argumentos argumentos são entrada e saída então não vou pôr opções não SVGO logo bar logo vise contexto SVG para vise .svg então olha só o meu SVG original tinha 10.6k o SVG otimizado pelo SVGO ficou com 3.6k ok então um ganho bem grande bem grande ele tirou 65% quer dizer reduziu para quase um terço o tamanho do meu arquivo como ele fez isso ele arrancou tudo que não era útil aqui ainda sobrou uma coisinha tem uns detalhezinhos que talvez eu pudesse tirar aqui tipo isso aqui olha só e isso aqui isso aqui mas a diferença de tamanho foi de 3.6k para 3.5k ok não é nada nada considerável perdeu 100 bytes e me dá trabalho manual então se eu tiver um monte de SVG para otimizar então não vou fazer isso não vou editar a mão então o SVGO resolve bastante bem o problema ok então está aqui eu tenho uma versão do logo tipo da vise que escala para qualquer tamanho e que está feita em SVG então ela tem 3.5k o que é muito 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 pequeno muito bom muito bom mesmo inclusive no site da vise não está SVG eu preciso trocar lá é melhor trocar bom SVG acho que o que tinha para falar de SVG em termos de otimização era isso falei está aí a gente vai mostrar um exemplo está no último vídeo a gente vai fazer um exemplo de otimização de um site mas a gente vai guiar SVG basicamente incluir esse SVG lá não é não é grande coisa ok um detalhe que é importante como SVG é texto então você pode até olhar e falar assim cara mas sei lá de repente você conseguiria otimizar fazer um pngquank logo barra SVG não SVG não logo vise contexto png tem um menos o no pngquank vai assim e aí puxa olha só eu otimizei para 14k entende aí você pensa de repente se o png fosse menor não sei o que talvez ainda desce o que está no site da visita está com menos que isso inclusive porque é um logo pequenininho mas o que acontece é o seguinte como o SVG é baseado em texto então a gente está com 3.5k mas o apache vai servir ou o nginx vai servir com o modo gzip habilitado então ele vai servir como gzip então eu vou gzipar esse arquivo para você ter uma ideia de como ele fica está lá 1.6k fica o logo da vise com SVG servido via gzip então é imbatível você não vai conseguir nada de qualidade nem perto disso com esse tamanho não existe não tem outro jeito SVG aqui é a melhor solução de longe a melhor solução para isso aqui ok tem um outro formato agora do qual eu quero falar que é esse sim esse é um formato bem mais novo que não tem suporte nos navegadores todos mas que mesmo assim eu acho que vale muito a pena estudar que é o formato WebP WebP esse formato aqui também mais uma ferramenta aí criada pelo pessoal do Google ok está aqui olha só e eles criaram ferramenta para conversão para visualização tem tudo aqui tudo open source você pode baixar não tem problema nenhum tem bibliotecas também se você vai fazer código server site que você precisa ler e mexer no WebP tem biblioteca para você integrar com a sua linguagem e está muito muito bem feito o WebP é um formato que é um canivete suíço das imagens na web então o WebP tem formato tem uma compressão parecida com a do JPEG com a transparência com a do PNG e a animação do GIF dá para fazer tudo no WebP então é um formato assim realmente matador maravilhoso eu vou fazer um exemplo aqui de só de gerar um WebP então eu já instalei no Ubuntu quem usa o Ubuntu é sudooptget install WebP é só isso ele já instala as ferramentas todas então é lindo não precisa baixar lá do site nada disso ok bom lembra que eu tinha feito aqui as imagens lá no formato JPG né e aí tinha feito uma com a qualidade 84 uma com a qualidade 90 que tal no último vídeo eu vou pegar essas imagens agora e vou tentar fazer um WebP delas então é seu WebP a ferramenta é isso mesmo seu WebP a qualidade do WebP o valor do Q aqui é um pouco diferente da qualidade do JPG tá para você ter uma ideia o valor padrão é 75 ok então eu vou fazer aqui com qualidade 75 o arquivo de entrada vai ser o 1366.100 vou me basear no no original né menos o Web é 75 ponto WebP 1366.75 ponto WebP e tá lá não leva aquele tempão que o Getz ele leva é rápido é bastante rápido vou abrir essa imagem pra você ver tá aí a imagem aqui aberta no Google ok vamos dar zoom nela aqui pra você ver que olha só a qualidade é melhor do que aqueles JPGs 80 que eu tinha feito tá vendo não tem fragmentos aqui em volta dos raminhos tem mas bem menos do que os do JPG 80 lá tá vendo na montanha que continua tudo no lugar tudo certinho olha aí que beleza opa esse zoom me enganou fazer zoom e depois rolar ok tudo no lugar a imagem tá perfeita né de que tamanho ficou essa imagem então olha só a imagem original aqui 1.5 mega né a melhor imagem JPG que a gente conseguiu otimizada que tava com fragmentos e tal tava com 238 mega a imagem webp de 75 tá com 238k a webp tá com 151k então é realmente imbatível é realmente muito 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 melhor e aí e aí você diz pô mas meu navegador não suporta webp e tal né cara vale a pena você dar um jeito de ir no outro navegador carregar JPG e no navegador que tem suporte carregar o webp o webp hoje tem suporte no chrome e no opera ok o opera é o melhor navegador do mundo que ninguém usa eu sei mas o chrome é 80% do tráfego dependendo de qual é seu mercado de qual é seu público tá então se você der uma olhada aqui vamos ver como é que tá isso hoje chrome 77% ok então de cada quatro usuários um não vai conseguir ver o webp desse jeito tá pra esse um você vai servir JPG vale a pena fazer cara mas eu vou ter o trabalho de manter dois formatos de imagem e tal sim mas você automaquiza esse processo ok vale vale muito a pena fazer compensa compensa mesmo tá além disso tem um truquezinho aqui que é esse troço olha só webpjs .appspot.com isso aqui é um javascript que faz o webp carregar em navegadores que não tem suporte ao webp cuidado seja parcimonioso com isso deixa eu te explicar eu vou abrir aqui no firefox e acho que eu vou conseguir te mostrar porque que eu tô dizendo pra você ser cuidadoso abre firefox tá aí firefox abriu vou dar enter aqui vamos rolar pra baixo olha só você viu o quadrado cinza e depois a imagem aparecendo né o que que esse negócio faz ele carrega as imagens webp no navegador e ele tem um interpretador na verdade é um conversor que converte o formato de webp pra png na máquina do car e esse conversor foi escrito em javascript então naturalmente se você vai ter um site cheio de imagens muito carregado na hora do site carregar o download vai ser menor mas vai consumir processamento vai consumir bastante processamento então por favor seja cuidadoso parcimonioso seu site tem pouca imagem é como esse aqui né tem algumas imagens aqui apenas inclusive com canal alfa aqui e tudo mais ok pode usar vai funcionar ah tô fazendo uma galeria de imagens tô fazendo um site que é um banco de imagens e tal talvez não seja uma boa ideia usar isso aqui ok seu negócio é imagem muito provavelmente você vai ter recursos aí pra manter os dois formatos ao invés de usar o webp não que seja ruim pra usuário tá então se você tem pouca imagem é melhor se você puder servir desse jeito aqui porque o download vai ser menor mas se você tem muita vai consumir processador vai demorar carregar a página de qualquer jeito então vai ser um problema ok então é isso aí tá o webp dá pra usar hoje cara e eu tô ansioso pra ver os sites implementando o webp por aí já tem muitos sites que implementam tem um detalhe que é bem interessante também que eu acho eu abri o firefox de novo pra mostrar porque no chrome eu não vou conseguir que o webp também suporta animação e você consegue converter um gif animado pra webp então vamos ver aqui olha só animated meme vamos ver se a gente acha alguma imagem legal aqui será que é animado? não gostei dessa vamos lá visualizar a imagem tá aí vou salvar então tá lá então tá lá a minha imagem aqui olha só ela tem 1.8 mega porque claro tem um monte de frames naquela animação e aí tem uma outra ferramentazinha que quando você instala o webp no Ubuntu você acaba instalando junto que é essa aqui gif to webp então gif to webp opções arquivo gif menos o arquivo webp é isso aí e aí essa aqui vai demorar um pouco pra rodar mas roda ok e aí vamos ver a diferença de tamanho olha lá foi de 1.8 mega pra 1.2 então claro não caiu pra 1.3 mas e tá funcionando quer ver tá aí animadinho igualzinho mudou nada no visual tá vendo mas reduziu o tamanho então eles fizeram um trabalho excelente o webp substitui o png substitui o jpg substitui o gif e tem ganhos enormes de tamanho é absurdo o que você consegue fazer é muito muito bom mesmo mais um detalhe essa ferramenta o gif 2 webp ela suporta a compressão lossy que é com perda tá e aí com perda você vai passar um menos que aqui que é qualidade vamos ver o que acontece gif 2 webp menos lossy menos que 75 gif pra lossy ponto webp é menos o deixa ele trabalhar um pouquinho e aí olha a diferença agora minha imagem foi pra 691k ou seja ela caiu pra um terço mas eu mandei qualidade 75 deve ter destruído a imagem né vamos ver até que não né pra essa animação aqui funcionou super bem super bem mesmo porque a animação facilitou né nos fragmentos que você não veria e tal então ficou realmente muito bom dá até pra tentar fazer uma menor vamos ver se a gente consegue ver até que tamanho vou pôr aqui 55 vou fazer um lossy 2 muito bom e vou pôr 40 e vou fazer um lossy 3 e aí vamos ver vamos carregar o lossy 3 e ver se destruiu muito nada tá perfeito olha aí tem umas sombras aqui uns fragmentos feiosos aqui em volta mas cara é pro meme do sapinho né tá ótimo tá ótimo e olha a lossy 3 que tamanho ficou 392k ok e aí cara você deve estar vendo estou fazendo isso agora com o ebp fiz com o jpg sempre o quanto você pode otimizar depende da sua imagem ok naturalmente estou fazendo aqui é o meme do sapinho ele já é uma imagem que já meio estragada mesmo não vai ficar pior tudo bem dá pra reduzir bastante a qualidade ok era um vídeo de um casal de bailarinos dançando é claro que você não vai conseguir compactar com qualidade de 50 não vai ficar bom tá então sempre sempre você vai ter esse bom senso se você está fazendo um processo de otimização automática e no último vídeo a gente vai mostrar isso né uma otimização automática aí você precisa usar um valor mais conservador você não vai conseguir arrancar tudo arrancar quanto você quiser mas dá pra arrancar bastante mesmo assim então você vai ver vale bastante a pena legal bom e aí como é que serve esse negócio aqui porque cara o firefox isso aqui não vai funcionar né bom tem mais de um jeito de fazer isso de resolver esse problema vou mostrar um jeito aqui olha só seria legal agora se eu movesse isso aqui tudo pra um servidor onde eu possa fazer testes né localhost barra webp então vou mandar o gif e o loss3 webp pra lá pra dentro e aí vamos escrever um html aqui aumentar a fonte que agora eu vou escrever código né tem a galera que assiste no celular bom jeitos como é possível fazer isso aqui esse site responsivimages.org ele tem essa especificação vamos ver se funciona com picture a gente vai usar picture no último vídeo de qualquer maneira pra mostrar as imagens responsivas de fato ok vamos assim que é mais fácil aí sensor set eu vou pegar essa aqui se isso aqui não funcionar a gente vai precisar colocar um javascript mas é bem fácil você vai ver localhost barra webp pra mim aqui funcionou ok carregou a imagem na verdade carregou o gif aqui foi ele mesmo agora carregou o webp olha lá beleza vamos tentar abrir isso aqui no firefox não não funcionou então vai ter que ser daquele jeito mesmo vai ter que ser a força aí a gente faz assim img src igual blá 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 onerror igual diz ponto src igual ao gif vamos testar tá aí funcionou no firefox tava com o zoom e funcionou no chrome sendo que no firefox eu tô fazendo um hit a mais lá ok tô indo buscar o webp e depois o gif então é sim um probleminha você vai ter que melhorar esse javascript pra carregar diretamente o gif pra quem não suporta webp e tal mas lembra é uma minoria dos usuários que não tem suporte e a quantidade de usuários que tem suporte tende a aumentar conforme o formato for sendo adotado então se muita gente começar a usar o webp claro o pessoal do firefox vai resolver adotar é open source não tem nada que os impeça de fazer isso então cada vez a quantidade de gente que vai fazer os dois requests aqui vai ficar menor legal vamos ver se eu consigo fazer o load sem e aí veja a diferença cara eu tô fazendo um desperdício aqui né um request de 391k e depois fazendo o request real de 1.79 ok quer dizer esse cara tava ferrado ficou um pouquinho mais ferrado mas no chrome eu tô poupando 1.79 aqui pra carregar só 391 quer dizer eu tô poupando 1.4k de tamanho 1.4 mega de tamanho desculpa não é k mega de tamanho então vale muito a pena mesmo que você implante desse jeito aqui tá vale muito muito a pena você implantar o webp vale a pena implantar hoje ok já pode começar a trabalhar com isso é bem bem legal ok bom tá aí a dica o webp a gente vai usar o webp também pra otimizar um site no próximo vídeo a gente vai fazer um exemplo um exemplo real não real mas criar uma página cheia de imagens mostrar como a gente otimizaria beleza então é isso aí até o próximo vídeo e valeu e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma